Se você pensa que drywall serve só para fazer forros e paredes, esse vídeo é para você. Eu sou o Reginaldo, autor do blog do Geseiro, e hoje eu vou falar da versatilidade da tecnologia construtiva drywall. Além dos tradicionais forros e paredes divisórias, aqueles forros retos e paredes divisórias, a gente pode fazer várias outras coisas com drywall. Por exemplo, nos forros a gente pode estar fazendo as decorações, sanca para iluminação indireta, forros com formas arredondadas, formas geométricas e vários outros trabalhos. Nas paredes também a gente pode estar fazendo paredes curvas, paredes decoradas, além também de poder usar as chapas de drywall para revestimento de paredes, substituindo o reboco. Eu tenho um vídeo aqui em cima no card, onde eu mostro o sistema drywall sendo utilizado para fazer esse tipo de trabalho. Muito mais rapidez e limpeza na hora de executar o revestimento da parede usando as chapas de drywall. E além das paredes e forros, você pode utilizar também o drywall para fazer mobiliário. Eu conversei um dia desses com o nosso colega Lucas, que ele está acostumado a trabalhar com mobiliário drywall. O vídeo está aqui no card também, onde ele fala dessa tendência de mercado que o pessoal está fazendo mobiliário drywall. Dá para fazer closet, roupeiros, armários, bancadas, painel para TV, estante, prateleiras, nichos e muitas outras coisas com as chapas e os perfis de drywall. E além de tudo isso que eu já falei que dá para você fazer com o drywall, tem também a possibilidade da solução de problemas na obra. Você pode estar usando o drywall para esconder vigas, esconder tubulações, encanamento de ar-condicionado. Às vezes você pode criar uma sanca apenas para esconder uma tubulação de um ar-condicionado. E sem falar também nos problemas que ele resolve de acústica e de calor. Você pode estar criando uma parede de drywall usando a lã de vidro para resolver um problema de acústica ou um problema de calor da parede de fora do seu quarto. A gente já fez muito isso. Fazer uma contra-parede utilizando lã de vidro para resolver um problema de calor ou de acústica. E é isso aí. Aqui o drywall, sendo utilizado da maneira correta, seguindo as normas técnicas, tem uma versatilidade muito grande e você pode fazer muitas coisas com o drywall. Eu quero te pedir, se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí para ajudar na divulgação do canal. Se inscreve aqui que eu estou colocando vídeo novo toda semana falando sobre gesso, drywall e construção a seco. E também se eu esqueci de falar alguma coisa aí que você sabe que dá para fazer com o drywall, deixa aqui nos comentários aqui embaixo. Um abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri